Um veículo usado para fazer o transporte de pacientes da Prefeitura de NAC, no Vale do Rio Doce, bateu na traseira de um caminhão na BR-381, perto de Nova União. O acidente aconteceu por volta das seis horas da manhã de hoje. Ao menos três pessoas ficaram feridas, sendo elas uma criança, uma delas uma criança. Até um helicóptero do Corpo de Bombeiros foi acionado para essa ocorrência. O repórter Miguel Brás tem outros detalhes pra gente, Miguel. Saulo, essa criança que ficou ferida tem 12 anos e sofreu um ferimento na testa. Uma mulher de 60 anos teve uma fratura no fêmur e um homem que não teve a idade divulgada queixava-se de dores no peito. Todos eles foram socorridos por uma aeronave do Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Agora há pouco, nós entramos em contato com a Prefeitura de NAC e a informação é que os três estão em observação e agora vão passar por novos exames. Outra informação também é que os pacientes estavam na capital para um tratamento de saúde. Como foi adiantado, o acidente foi na manhã desta sexta-feira e o veículo da Secretaria de Saúde de NAC bateu na traseira de um caminhão. Por causa do acidente, parte da frente do veículo ficou destruída. O trânsito ficou um pouco complicado também. Agora a Polícia Rodoviária Federal vai apurar as causas do acidente, Saulo.